Você está por ali, está naquela área? Tenho certeza que vamos verificar essas ligações. Vamos entrar. Como está lá? Senhorita Davis? Peraí, essa era a sala de espera, tá bom? E aí se transformou num forno gigante e ela soltou fogo. O fogo saía do teto. Não encontramos nenhuma prova das coisas que você descreveu. Isso, olha, isso, isso era um duto. Tinha, tinha um quadro que desceu. Já viu coisas que não estavam lá, de verdade? Eu não estou imaginando nada, tá bom? O Ben também estava lá. Ele vai te contar tudo quando ele acordar. Tá certo. O seu amigo, Ben Miller, recebemos um relatório do hospital. Ele tinha traços de três substâncias ilegais diferentes no sangue. No way out, sem saída. Senhorita Davis? É um anagrama. Dr. Wu-Tang-Yu. Dr. Wu-Tang-Yu. Tem coragem de deixar o Dr. Wu-Tang-Yu. No way out, Wu-Tang-Yu. Wu-Tang-Yu. Essa é a saída em inglês. No way out. No way out. No way out, Wu-Tang-Yu. Isso... Olha, isso, isso era parte do jogo! Isso faz parte do jogo! Nós temos que sair desse lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso?